Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, sou o Caio Nobre Meus amigos, vamos para mais um vídeo de dica de God of War Ragnarok nesse canal delicioso Sim rapaz, mais um set de armaduras aqui, interessantíssimo pra vocês conseguirem ir Na sua jogatina que traz um recurso muito da hora pra vocês utilizarem no seu gameplay Que é a nossa querida distorção dos reinos Vocês lembram lá no God of War 2018, né? Que a gente tinha essa distorção à medida que a gente esquivava de maneira perfeita de um ataque do inimigo E aí parava o tempo por alguns segundos Exatamente, esse recurso está de volta e está presente nesta armadura Então eu vou mostrar pra vocês como vocês podem pegá-la E o que vocês têm que fazer pra poder utilizar essa distorção dos reinos E também aumentar um pouquinho mais a quantidade de segundos Que o tempo vai ficar parado quando vocês fizerem uma esquiva perfeita Então se você já está curioso, deixa aí seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho Pra não ter notificação dos próximos vídeos É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos Vocês estão ligados comigo aqui e aí, porque o YouTube não manda vídeo pra ninguém E se vocês estão gostando desses vídeos de dicas, pessoal Deixa aqui embaixo também o seu feedback Que é muito importante pra gente poder trazer mais e mais de God of War Ragnarok pra vocês Então vamos lá, meus amigos, pra poder contextualizá-los aqui De como vocês podem encontrar esse set de armadura do Esplendor Primeiramente, a gente faz uma missão principal lá com o nosso querido Tyr em Aufheim E depois que a gente completa essa missão Nós teremos a possibilidade de voltar lá em Aufheim também Pra poder explorar os seus desertos, meus amigos Sim, as terras áridas ali daquele mundo, devastadas pela guerra E nós teremos também uma missão secundária pra poder liberar o Hathgufu Que é aquela água-viva gigante que nós vimos no trailer E é justamente nessa região das terras áridas que nós vamos visitar Que iremos encontrar aí as três peças do set do Esplendor Então, chegando lá nas terras áridas, meus amigos Aí vocês estão vendo um pouquinho do mapa Onde vocês vão parar e onde vocês precisam ir E o primeiro ponto, a primeira peça dessa armadura Está localizada exatamente nesse ponto aqui Que tá sendo mostrado pra vocês agora Onde vocês irão encontrar o lugar, digamos, secreto, né? Que é bem tranquilo, na verdade, de achar Explorando ali as bordas das terras áridas Vocês acabarão encontrando algum tipo de resistência, por assim dizer Dos nossos queridos elfos que estão protegendo ali aquela área E quando terminar de vencê-los, estará liberado aí o baú pra poder abrir Onde vocês irão conseguir aí as manoplas do Esplendor, meus amigos Feito isso, pessoal, nós iremos aí pro segundo ponto no mapa Que tá sendo mostrado aí pra vocês nas terras áridas aí de Alfheim Onde nós encontraremos mais uma vez resistência, né? Teremos alguns inimigos ali pra poder eliminar E depois que vencê-los, nós teremos uma área pra poder acessar Onde quando subirmos, teremos ali um baú Pra poder pegar a segunda peça do set do Esplendor Que é o cinto do Esplendor Depois eu vou passar em detalhes ali nos atributos de cada uma dessas peças E explicar um pouco sobre a distorção dos reinos também E por fim, galera, mas não menos importante A última parte dessa armadura, que seriam aí as faixas de ombro do Esplendor Elas estão em um ponto ali onde nós precisamos acessar nas terras áridas Um buraco onde nós iremos liberar aí o Haffigufa E na saída desse local, nós teremos uma área Nós iremos utilizar as lâminas do caos pra poder acessá-la A gente vai quebrar o teto pra poder sair E teremos ali um baú à nossa espera com esse último pedaço desta armadura do Esplendor Coletadas todas essas peças, pessoal Nós temos aqui as faixas de ombro do Esplendor Como vocês podem ver, né? Com relação aos recursos que ela oferece Nós temos o foco evasivo que concede uma chance moderada de sorte De conceder uma benção rúnica após se esquivar no último segundo E aqui embaixo nós temos alguns dizeres também Uma bela armadura que foi encontrada nas terras áridas de Aufheim Ela tem o mesmo Esplendor do próprio reino E aí seguindo aqui, meus amigos Nós vamos para as manoplas do Esplendor Que aí começa o pulo do gato relacionado à distorção dos reinos Que eu comentei com vocês lá no início do vídeo Com relação aos recursos que ela oferece Distorção de reino Uma esquiva no último segundo ativa a distorção do reino Causando lentidão temporária nos inimigos ao redor E a gente pode ver aqui as figuras abaixo Que se combinados aí o cinturão do Esplendor E as manoplas do Esplendor A duração dessa lentidão ela passa de 1 segundo Para 1.75 segundos Sim, vocês precisam combinar o cinturão e a manopla Para vocês terem esse ganho de tempo Quando executarem a distorção dos reinos E aqui nós temos os mesmos dizeres Com relação ao peitoral do Esplendor que nós encontramos E por fim, meus amigos Nós temos o cinturão do Esplendor Cuja descrição é basicamente a mesma da manopla E mostra ali as figuras Referentes à combinação dessas duas peças Que aumentam aí a duração da lentidão Causada pela distorção dos reinos E vejam só esse set completo, meus amigos Como ele também é muito bonito Um adendo bem legal, pessoal Antes da armadura que eu usei durante todo o final do jogo Da metade do jogo para frente Eu utilizei por bastante tempo, tá? Essas faixas de ombro do Esplendor Porque elas concedem uma boa quantidade de força também E ataque rúnico, se eu bem me lembro Então elas valem muito a pena vocês pegarem Não só pela distorção dos reinos, né? Para poder deixar os inimigos lentos aí Utilizando apenas a manopla e o cinturão O peitoral não é obrigatório para vocês utilizarem essa habilidade Mas também pelos atributos que ela oferece Para o nosso querido Kratos aí Em boa parte da campanha Que irão nos auxiliar nas batalhas que virão a seguir Então é isso, meus amigos Espero que vocês tenham gostado aí de mais esse videozinho Com mais uma dica de God of War Ragnarok pra vocês Onde vocês podem conseguir a famosa distorção dos reinos Que nós temos aí também no God of War 2018 Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam Se vocês já encontraram esse set aqui também na jogatina de vocês Eu vou adorar ver os comentários de todos E mais uma vez não se esqueçam de deixar o likezão Se inscrever no canal e ativar o sininho Pra não perder a notificação dos próximos vídeos Eu vou ficando por aqui, meus amigos Um beijo pra todos vocês Até mais E fuemos, galera